Eu tenho certeza que faz muito tempo que vocês não veem essa bancada de trabalho arrumada. Mas não se enganem, hein? Eu arrumo essa bancada exatamente desse jeito aqui todos os dias de manhã. Mas daí eu começo a desenvolver os eletroblocks, fazer as montagens e no final do dia o negócio tá uma bagunça. Mas eu arrumo todo dia, gente. Até porque se eu não arrumasse ela todos os dias, não teria como iniciar um novo dia de trabalho de tanta coisa que fica em cima dessa bancada. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje a gente não vai fazer um review sobre a organização do meu laboratório. Na verdade, a gente vai fazer um review das placas de circuito impresso que chegaram recentemente pra mim. Faz muito tempo que eu venho falando pra vocês, gente, sabe aquela montoeira de projetos que nós desenvolvemos durante o ano inteiro? Pois é, eu fiz uma encomenda lá na PCBWay pra que essas placas venham logo, que a gente tenha elas nas nossas mãos, que a gente possa montar elas e verificar se realmente os projetos deram certo e esse tipo de coisa. Finalmente essas placas chegaram. E é um compromisso que eu vou fazer com vocês de não demorar mais tanto assim pra fazer o pedido dos projetos. O próximo lote de projetos eu vou pedir já agora em novembro. Então antes do final do ano a gente vai receber a nossa plaquinha natalina, a nossa nova plaquinha natalina que eu compartilhei com vocês, acho que foi no vídeo anterior. Mas hoje tem muito projeto pra mostrar pra vocês, tem muita plaquinha que chegou por aqui, porque realmente foram os projetos que a gente desenvolveu ao longo do ano. E eu tô bem ansiosa pra mostrar todos eles pra vocês e eu tô mais ansiosa ainda pra montar eles junto com vocês. Então acostumem-se, porque vai ter uma série de vídeo montando placa a partir do vídeo de hoje. O vídeo de hoje ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi todos os projetos que eu vou apresentar pra vocês no vídeo de hoje e vocês vão perceber pelo review que eu vou mostrar pra vocês a qualidade do serviço que eles entregam. Sempre tem promoções pra novos lotes protótipos e eles fazem diversos concursos também pra que tu possa tirar os teus projetinhos da protoboard e transformar eles em placas de circuito impresso. E se tu tem interesse em evoluir os teus projetos ou começar a desenvolver com a PCBWay, eu tô deixando o link deles aqui na descrição do vídeo, pra que tu possa conferir o serviço deles e tirar os teus projetos da protoboard construindo placas de circuito impresso maravilhosas. Assim como os projetos que eu vou apresentar pra vocês hoje aqui. Essas são as nossas novas placas. Tô bastante ansiosa pra montar elas, gente. Não tenho nem como explicar pra vocês o quanto eu quero saber se todos esses projetos estão funcionando ou não. Mas vamos lá. Vou separar elas aqui e eu quero mostrar elas uma de cada vez, né? Vamos lá. Por qual que a gente vai começar? Já sei, acho que a gente pode começar pelo brinco, que é um projeto que a gente já tem aqui, né? Que vocês já conhecem também. A plaquinha do brinco, gente, é uma plaquinha muito especial. Deixa eu primeiro mostrar pra vocês a antiga versão do nosso brinco. Eu tenho uma aqui, calma aí. Olha só. Esse daqui é o projeto do brinco de placa de circuito impresso. Essa daqui é a primeira versão do brinco que a gente fez. E toda a primeira versão de projeto sempre acontece em alguns errinhos, sempre tem muita coisa que a gente precisa modificar. Tem trilhas que não ficaram certinhas, posição de componentes. E no caso dessa daqui foi um grande erro no desenho do pad de bateria, que ele ficou muito maior do que deveria ser. Olha só. Vocês estão vendo essa demarcação aqui em branco, ó. Esse daqui é o tamanho do pad que eu desenhei, né? Porque eu fiz a biblioteca desse componente. E acabou saindo bem erradinho, né? Não ficou muito bacana, não. E como eu fiz o desenho do brinco todo com base no tamanho da bateria, então ele também ficou enorme. E eu cometi um grande erro de não fazer a impressão dessa placa em papel antes de mandar fabricar pra mim poder ver o tamanho dela. E acabou saindo muito maior do que a gente precisava. Mas mesmo assim ficou muito bonito, porque esse daqui é um projeto que pode ser tanto utilizado como brinco quanto como chaveiro. E ele ficou muito bonito. Mesmo como brinco, ele ficou bem chamativo, ficou bem bonito. E pra corrigir esses erros e também pra fazer esse brinco em diferentes acabamentos, eu fiz então a nova versão do brinco, que eu quero mostrar ela pra vocês. Eu fiz em duas cores. Em branco. Ai, meu Deus, olha que coisa mais linda, gente. Olha só. E em preto também. Esse projeto, ele é muito especial. Eu acho que ele foi a primeira placa de circuito impresso que a gente fez em conjunto e ao vivo na Twitch. E ele ficou muito bacana, assim. Foi muito legal a gente ter colocado tantas ideias de tantas pessoas diferentes em um só projeto, conseguir unificar essas ideias e sair uma coisa tão bonita e tão legal. E esse brinco aqui, pra quem ainda não conhece, a versão antiga, ele é um brinco feito de placa de circuito impresso. Ele tem esse formato de meia-lua e ele tem a constelação de Orion aqui, ó. Estão vendo? Talvez alguns de vocês até já tinham reconhecido. E aqui atrás, então, nós temos o circuito eletrônico desse brinco. E eu acho que vocês já conseguem ver a diferença no tamanho e também a correção aqui no pad de bateria, né? Dá pra notar que ele tá um pouco menor mesmo. Ele não tá tão menor assim, porque também a gente gostou bastante dessa ideia de ter um brinco bem grandão. E ele ainda fica bem chamativo. Aqui atrás, nós temos espaços para alguns LEDs. São três LEDs. E a ideia é que quando esse brinco esteja ligado, nessa parte aqui da frente, fique meio iluminado, assim, em volta dele. E fica um efeito muito legal, principalmente com o cabelo, assim, sabe? Ele ilumina parte do cabelo, parte do rosto. Fica super legal como brinco. Pra ligar e desligar esse brinco, a gente decidiu não colocar um botão, de fato, aquele switchzinho, e sim um botão de toque capacitivo. Que ele tá posicionado bem nessa área aqui do brinco. Ele fica super discreto. E é muito legal pra ligar e desligar o brinco só com o toquezinho do botão. Ficou bem legal. E no desenvolvimento desse projeto aqui, foi onde também a gente conseguiu as informações necessárias pra desenvolver essa parte do sensor de toque capacitivo. Que ela é controlada por um CIzinho chamado TTP223. Então esse Czinho, ele faz esse trabalho e a gente fez o desenho correto pra ele funcionar. Esse é um projeto muito especial. Eu gostei muito desses efeitos aqui do preto e do branco. Eu acho que vai ficar super estiloso, principalmente utilizar cada um, né? Tipo, uma orelha, um branco, uma orelha, um preto. Eu acho que vai ficar super legal. Eu tô bem ansiosa pra montar ele junto com vocês e ver ele funcionando. Vamos para o nosso próximo projeto. Eu quero mostrar pra vocês o projeto natalino do Grinch. Gente, assim, estamos quase no Natal de 2021. E a plaquinha do Natal de 2020 só chegou agora. Sim, só mandamos fabricar ela agora mesmo. Esse daqui foi o bedzinho que eu construí em comemoração ao Natal de 2020. Isso porque no Natal de 2020 a gente fez a primeira versão, a primeira temporada do Julia Labs PCB Challenge. E eu fiquei com inveja dos nossos participantes do evento. E quis também desenvolver uma plaquinha de circuito impresso, um bedzinho pra mim. Porque eu não pude participar do evento, já que eu estava organizando o evento, já que eu era idealizadora do evento. Então eu decidi que eu mesma ia fazer o meu bedzinho pra poder aproveitar esse momento junto com vocês. E a ideia desse bedzinho foi utilizar a carinha do Grinch pra transformar ela numa placa de circuito impresso. Nessa parte aqui dos olhinhos, a ideia é que ela brilhe, assim como nessa parte do gorro e nessa partezinha aqui do frufruzinho do gorro também. Então aqui atrás nós temos espaço pra duas baterias e diversos LEDs que ficam envoltos aqui nessa parte do desenho. Eu espero muito que funcione. Nessa placa aqui foi a primeira vez que eu desenvolvi esse efeito da placa ficarem apenas na fibra. De verdade eu não sei se isso vai funcionar perfeitamente ainda, mas a gente vai descobrir em conjunto. Inclusive a gente vai poder descobrir se esse projeto realmente está funcionando ou não. Porque nenhum desses projetos que eu mostrei aqui pra vocês eu já montei. A gente fez apenas o desenvolvimento deles e vai que algum deles não funciona, né? Sempre tem algum ajuste ou outro pra ser feito nas plaquinhas, mas eu espero que ele funcione bem também. E é legal porque a gente já vai poder utilizar ele nesse Natal, né? Se ele fica bem bonitinho, se ele funcionar, eu queria botar ele na minha porta de casa pra assustar os meus vizinhos, assim, sabe? Acho que ia ficar super legal. Porque imagina o corredor, assim, do condomínio todo escuro e os olhinhos do Grinch, assim, brilhando lá no fundo. Ele ficou bem pequenininho e quando a gente tá fazendo uma placa de circuito impresso, às vezes a gente tá tão em cima ali do software que a gente não tem noção real, assim, do tamanho das coisas. Mas ele é bem pequenininho, inclusive eu fiquei bem apreensiva sobre o tamanho dos pads dos LEDs, porque eles são tão pequenininhos que eu acho que eu vou ter muito trabalho pra soldar eles. Mas vocês vão conseguir acompanhar isso em conjunto comigo, a gente vai soldar essa plaquinha aqui juntos também. O próximo bedzinho é esse aqui, olha só! Esse daqui eu fiz um vídeo, mostrei pra vocês como que eu desenvolvi ele e as ideias desse bed. Ele é um bedzinho com a carinha da Twitch, a gente decidiu utilizar também esse mesmo efeito aqui de deixar a placa apenas na fibra, nesses dois olhinhos da Twitch. Aqui atrás, então, nós temos o circuito eletrônico com todos os LEDs e também nós temos essa ideia do sensor de toque capacitivo. Ah, eu até esqueci de falar. Na plaquinha do Grinch eu não coloquei nenhum botão, então sempre que ele estiver energizado ele vai estar brilhando. Poderíamos ter colocado um botãozinho, né, talvez aqui assim, pra gente poder economizar um pouquinho de bateria, mas fazer o quê? Naquele momento a gente não teve essa ideia. Mas essa plaquinha aqui da Twitch, ela unifica os dois conhecimentos que a gente viu nos outros projetos, né, do sensor de toque capacitivo que fica bem aqui na pontinha e também dessa parte de deixar a placa apenas na fibra pra ver se essa partezinha aqui vai iluminar. Se isso daqui funcionar, vai ficar super bonitinho, mas eu já mostrei essas plaquinhas aqui pro pessoal lá nas lives, vocês sabem que lá nas lives o pessoal acompanha em real time as coisas que acontecem aqui, então é claro que no dia que as placas chegaram eu tive que mostrar pra todo mundo. E uma coisinha que a gente já percebeu sobre esse projeto é que a gente esqueceu de algumas coisas, né? A gente poderia ter colocado aqui um, tipo como se fosse um padzinho pra gente botar um botão, sabe? Pra gente poder prender ele na blusa ou na mochila ou alguma coisa assim. Eu não me toquei desse detalhe assim quando a gente tava projetando. Então, poxa. A gente vai ter que arranjar um jeito de colar e de transformar isso daqui em um botão em algum momento. Eu já testei colocar essa plaquinha aqui em cima da minha blusa preta, que é a blusa que normalmente eu utilizo pra fazer as lives. E, gente, fica um efeito muito bonito porque fica um contraste muito legal. Imagina quando ela tiver iluminada aqui os olhinhos. Nossa, se isso aqui funcionar, vai ficar perfeito, assim, vai ser um dos melhores acessórios. Mas, ansiosa pra montar também, né? Vamos pras próximas plaquinhas. Essas duas plaquinhas aqui, elas são irmãs, vamos dizer assim. São as plaquinhas que eu desenvolvi pra fazer o controle de fitas de LEDs. Porque uma coisa que eu queria muito era poder compartilhar com mais pessoas esses efeitos que eu faço com os meus LEDs aqui no laboratório. E pra poder trabalhar também mais fácil com fitas de LED. Uma coisa que eu vejo que muita gente tem muita dificuldade é no seguinte sentido. A pessoa, às vezes, ela não conhece muito de eletrônica, mas ela comprou uma fita de LED pra fazer algum cosplay ou pra colocar no setup dela. E, às vezes, ela não consegue controlar essa fita de LED ou não consegue, sei lá, personalizar de alguma forma porque ela não tem os conhecimentos necessários da eletrônica pra fazer isso acontecer. E, às vezes, até a pessoa sabe programar. E ela conseguiria desenvolver efeitos muito legais. Mas, como ela não tem essa manha da eletrônica, às vezes, a fita de LED não fica tão legal assim ou não fica como ela queria, sabe? Personalizado do jeitinho dela. Então, eu desenvolvi essas plaquinhas aqui pra ajudar nesse controle das fitas de LED. Essas plaquinhas, elas são irmãs, gente. É de uma linha chamada Bad Cat. Sim, a minha nova linha de placas. Bad Cat. Então, nós temos aqui a Bad Cat WLED e a Bad Cat SLED. Acredito que pelos nomes vocês já devem perceber que a WLED, né? A Bad Cat WLED, ela é uma plaquinha pra controlar os LEDs RGB endereçáveis. Então, ela tá aqui, ó. Tem todos os componentes. Tem espacinho, na verdade, né? Pra soldar os componentes. Essa daqui é uma placa meio que de teste. Então, tu pode colocar os componentes eletrônicos aqui. Colocar o WESP01 e depois controlar a tua fita de LED pelo Wi-Fi. Pelo menos, essa é a teoria. A gente desenvolveu esse circuito aqui em protoboard, mas a gente não sabe de fato se essa daqui vai funcionar. E nós temos também a Bad Cat SLED. E a Bad Cat SLED é pra controlar os LEDs não endereçáveis, né? Então, é a fita de LED. Então, nós temos aqui os espacinhos para o R, o G e o B, que já vem na fita de LED quando tu compra uma fita de LED aí pela internet. Essas bem baratinhas mesmo. Tu já vem com aquele controlezinho e tu pode só remover a parte que controla com o controle e começar a controlar ela, então, pelo teu WESP01. Dar comandos diferentes, fazer efeitos diferentes, inclusive fazer aquelas jogadinhas de construir botes pra que o chat da Twitch interaja com essa plaquinha. Com, no caso, não com a plaquinha, né? Com a fita de LED e, consequentemente, com a plaquinha também, ok? Então, essas plaquinhas aqui, elas são da mesma linha de placas e elas se chamam Bad Cat. É claro que a gente não iria só desenvolver uma plaquinha de circuito impresso. Vocês sabem que isso real não faz o nosso estilo, não faz a nossa vibe por aqui. A gente tinha que desenvolver, sim, uma plaquinha com identidade, com muito design e com, sei lá, até com nome, sabe? Eu acho que quando a gente dá esse carinho pros projetos, isso faz diferença pros projetos darem certo, pra gente se apegar a eles, pra gente jogar bastante amor, assim, nesse projetinho. E conseguir também, depois, enfrentar os erros e as dores que, possivelmente, esse projeto possa trazer pra gente. Até porque, primeira vez que a gente desenvolve esse projeto aqui em placa de circuito impresso. E como eu já compartilhei com vocês várias vezes, Muitas vezes a gente faz um circuito na protoboard, a gente valida os componentes eletrônicos, mas, toda vez que a gente desenvolve esse projeto pela primeira vez em placa de circuito impresso, muitas coisas podem acontecer, muitos errinhos podem aparecer, e, normalmente, a segunda versão desse projeto é a que vai estar mais pronta e mais robusta. Então, as chances de vários desses projetos que eu apresentei aqui pra vocês hoje apresentarem erros, é muito grande. E é normal, não é porque a gente desenvolveu esse projeto de maneira meia boca, ou que a gente não deu atenção, que a gente não deu carinho, que a gente foi irresponsável em algum momento, não. Isso é normal, é parte do desenvolvimento de um projeto. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu sei que, muitas vezes, vocês desenvolvem projetos por aí, vocês cometem erros, nem sempre a versão que vocês queriam muito que fosse a versão final, já funciona de primeira, mas é normal, gente. É assim que acontece. Toda vez que a gente está desenvolvendo pela primeira vez, isso daqui é ainda um protótipo, né? O desenvolvimento de um projeto físico, de um projeto de hardware, ele demanda teste, ele demanda protótipos, ele demanda tempo pra ficar robusto. É normal, beleza? Então se tu teve algum deslize em algum projeto aí, fica tranquilo, faz mais uma vez, corrija esses erros que vai dar tudo certo. Mas assim, eu ainda estou muito impressionada com esses brincos. Gente, olha como vai ficar bonito. Eu estou doida pra montar isso daqui. Eu acho que eu vou ficar muito estiloso. O que vocês acham? Vocês usariam brincos desse tamanho aqui? Brincos que brilham também? Nossa! Isso aqui vai ficar muito bonito. Muito mesmo. E gente, esses foram os meus projetos, esses foram os projetos que a gente desenvolveu em conjunto ao longo desse ano. E eu estou muito feliz que essas plaquinhas já chegaram e que a gente vai poder começar a montar elas agora. Eu quero compartilhar com vocês agora, a partir do vídeo de hoje, vai ter um vídeo pra cada uma dessas placas, onde a gente vai montar em conjunto, observar todos os possíveis erros que aconteceram nesses projetos e também conseguir fazer pequenas gambiarrinhas pra consertar esses erros caso eles aconteçam, né? Então, o próximo vídeo que eu vou apresentar pra vocês vai ser a montagem do brinco e se inscreve aí no canal, deixa aquele like bonitão, já deixa aqui no cronograma de que no próximo vídeo a gente vai montar em conjunto a plaquinha do brinco, porque é a que eu tô mais ansiosa, eu quero ficar muito linda com esse brinco aqui. É isso aí, meu povo. Me deixa aqui nos comentários o que tu achou dos projetos que eu desenvolvi hoje aqui. E se tu tem algum projeto, se tu tá desenvolvendo algum projeto, descreve aqui pra mim também, compartilha comigo, vamos continuar a conversar sobre esse assunto. E é isso aí, meu povo. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!